Lição 6 Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos Com a graça de Deus estamos começando a lição 6 e hoje vamos falar das qualidades pessoais e essenciais para os diáconos Uma igreja bíblica, uma igreja cristã, autêntica, pode ser identificada por cinco palavras Querigma, didascalia, coinonia, carisma e diaconia Querigma significa pregação, é a proclamação do evangelho Didascalia significa ensino, é o ensino sistemático, metódico das escrituras Coinonia significa comunhão Carisma significa dons, é a manifestação dos dons espirituais na igreja E diaconia significa serviço E esse é o tema da nossa lição de hoje Nós vamos tratar sobre a diaconia, sobre serviço Vamos observar na lição de hoje que nós temos a diaconia no sentido amplo, no sentido geral No sentido de que todos nós somos diáconos, todos somos servos Paulo se autodenomina diácono Ele fala também do papel diaconal de outras pessoas da igreja, de várias pessoas que não tinham o cargo, a função de diácono Mas a Bíblia também trata do ofício diaconal Então, diaconia como um serviço atribuído a todo cristão, todos somos servos E diaconia no sentido de função, de uma ordenação que integra a estrutura ministerial Como você se lembra, nós já falamos que o ministério local na igreja primitiva Ele era composto por presbíteros e por diáconos Os presbíteros eram os pastores locais Os diáconos eram auxiliares dos presbíteros O que distinguia de maneira bem marcada os presbíteros dos diáconos Era o fato de que os presbíteros eram os dirigentes das igrejas, eram os pastores E tinham a missão de ensinar, de servir a palavra Enquanto os diáconos eram auxiliares E tinham a missão de servir às mesas Essa foi a característica primeira, primitiva do serviço diaconal Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 Aqui fala da instituição dos diáconos Embora a palavra diácono, como um cargo, como um ofício, não esteja presente no texto Aqui está a instituição do serviço diaconal Qual é o contexto do capítulo 6 de Atos? A igreja primitiva experimentou um grande crescimento Logo nos primeiros dias Com a pregação de Pedro As demais pregações dos apóstolos Então a multidão que acorreu para a igreja Os que se converteram Trouxe um problema social Que já existia no judaísmo Que era uma distinção, uma diferença E, de certa forma, uma certa discriminação Que havia entre os judeus De fala aramaica Que era o idioma que era falado Pelos hebreus, pelos judeus da época E os judeus de fala grega Que eram os judeus Que tinham sido helenizados Eram descendentes Da diáspora judaica Que é a dispersão dos judeus do Antigo Testamento Desde o período do Império Assírio Quando a nação de Israel foi dispersa Por várias partes da terra Então aquela diáspora Fez com que a cultura grega Que depois viria a se instalar Que é chamada de helenismo Alcançasse então esses judeus Então eles agora não falavam mais O hebraico nem o aramaico Falavam o grego Os judeus nativos falavam o aramaico Que era a língua corrente na Palestina E os judeus de fala grega Eram judeus oriundos da diáspora Ou da dispersão do Antigo Testamento E agora Na igreja de Jerusalém Nós tínhamos essa disfunção Diz aqui o capítulo No capítulo 6 de Atos O versículo 1 diz assim Ora, naqueles dias Crescendo o número dos discípulos Houve uma murmuração dos gregos Contra os hebreus Porque as suas viúvas Eram desprezadas No ministério cotidiano E os doze Convocando a multidão dos discípulos Disseram Não é razoável Que nós deixemos a palavra de Deus E sirvamos às mesas Escolhei, pois, irmãos Dentre vós Sete varões de boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais constituamos Sobre este importante negócio Mas nós Perseveraremos Na oração E no ministério da palavra E este parecer Contentou a toda a multidão E elegeram Estevão Homem cheio de fé E do Espírito Santo E Felipe E Prócoro E Nicanor E Timão E Pármenas E Nicolau Prosélito de Antioquia E os apresentaram Ante os apóstolos E estes Orando Lhes impuseram as mãos E crescia a palavra de Deus E em Jerusalém Se multiplicavam Ou se multiplicava muito O número dos discípulos E grande parte dos sacerdotes Obedecia a fé Então aqui nós temos O relato Da instituição Dos diáconos Então veja que foi Uma questão contingente Surgiu uma necessidade E aquela necessidade Levou os apóstolos Que eram os pastores Que eram os dirigentes Da igreja em Jerusalém A instituírem os seus auxiliares Os diáconos Porque os apóstolos Entenderam Que eles não poderiam deixar A oração E a diaconia da palavra O serviço da palavra A tarefa de ministrar De servir De ensinar a palavra E passar agora A servir às mesas Então eles instituíram agora Os diáconos Como um ofício específico De servir às mesas Os judeus na época Tinha um sistema De assistência material De alimento De vestes Para os judeus Para as famílias necessitadas Para as viúvas E para os órfãos Essa era uma distribuição semanal E também diária De alimento E de roupa Para atender os necessitados E essa mesma demanda Existia entre os judeus convertidos A fé cristã E o mesmo problema surgiu Então agora os judeus A igreja primitiva Estabelece o diaconato Para atender Essa necessidade material Então aqui a gente vê Uma distinção muito clara Entre o serviço pastoral E o serviço diaconal Isso também é um distintivo Na igreja até hoje E nós vamos tratar disso Na nossa lição de hoje O nosso texto principal diz assim Da mesma sorte Os diáconos sejam honestos Não de língua dobre Não dados a muito vinho Não cobiçosos De torpe ganância 1 Timóteo capítulo 3 Versículo 8 O resumo da lição é Servir a Deus É um privilégio E uma responsabilidade Na nossa introdução Da nossa lição Nós fazemos aqui Um recorte em relação A nossa lição anterior Quando nós tratamos Dos bispos Ancianos Ou presbíteros Que eram os pastores locais E agora vamos tratar Do segundo ofício Que é o ofício diaconal Enquanto os primeiros Cuidavam do aspecto Do ensino da igreja O aspecto pastoral Esses agora vão cuidar Dos aspectos temporais Dos aspectos materiais O serviço diaconal Ele varia naturalmente De acordo com o tempo De acordo com a realidade local Naquela época tinha uma necessidade Material E até hoje Onde a igreja tem Uma necessidade material Pessoas que precisam De cesta básica Por exemplo Estão os diáconos Também com essa missão Mas onde não há Essa necessidade Os diáconos Fazem um trabalho Mais interno Junto ao templo Cuidado realmente Da estrutura do templo Inclusive na hora do culto A abertura do templo A recepção A acomodação Das pessoas Assistir o púlpito Durante o culto E acompanhar Inclusive a conclusão O fechamento do templo Enfim Esse é um trabalho Diaconal Dentre outras ações Também por exemplo A celebração A distribuição Dos elementos Da ceia Durante o culto E também Levar esses elementos Para as pessoas Enfermas Para aqueles que já não têm Uma mesma capacidade De mobilização Então os diáconos Principalmente São os responsáveis Por esse trabalho Nas casas No primeiro ponto Nós falamos Sobre o ministério Diaconal Aqui a gente trata Da origem dos diáconos E nós já fizemos Um resumo Acerca disso Na introdução Da aula Então Esse problema interno Que surgiu lá Em Jerusalém Fez com que a igreja Instituísse Os diáconos No subtópico 2 Nós vamos tratar Aqui Do termo Diácono Propriamente dito Inclusive Do fato De que há Um entendimento De alguns intérpretes De que teria Também uma função De diaconia Feminina Mas a Bíblia Não dá abono Para isso Pelo fato De que Quando a palavra De Deus Usa a palavra Diaconia Para Febe Por exemplo Está falando No sentido comum Do termo Como é usado Para os presbíteres Ou próprio Paulo Também usa a palavra Diaconia Ou seja Serviço Em relação a ele próprio Mas a Bíblia Só usa a palavra Diácono Como um designativo De uma função De um ofício Quando se refere A homens Então a Bíblia Não traz Não traz aqui Um ensino Relacionado Para a diaconia No sentido De diaconiza Ou seja Um ofício Para as mulheres No segundo ponto Nós vamos tratar Das qualificações Dos diáconos E vamos abrir aqui Fazendo uma Diferenciação Determinante Que é Como nós já Ressaltamos O fato de que A única diferença Em termos de qualificação Moral Entre Os presbíteros E os diáconos Ou aliás Não há uma diferença De qualificação Moral Mas apenas de ofício Porque aos presbíteros Exige-se que haja A aptidão Para ensinar A única diferença Em relação Aos diáconos É que não há Essa exigência De ensinar Então Paulo Usa a expressão Da mesma sorte E repete Os qualificativos Morais Aos diáconos Não repete Apenas Essa função Pastoral Que é a função De ensinar Que é exigida Apenas Do presbítero Ou do bispo Nós temos aqui Algumas qualificações Específicas A ser destacado Por exemplo O diácono Não podia ser Um homem De duas palavras A expressão Não de língua Dobre Significa Alguém Em que se pode Confiar No que diz A palavra Dobre No grego Dilogos Significa Biverbal Ou seja Não pode ser Uma pessoa Que diz algo Para alguém E diz outra Outra coisa Distinta Para outra Pessoa Ou seja Que tenha Duas versões Então O diácono Não pode ser Uma pessoa De duas palavras Hoje diríamos Assim Não pode ser Alguém Que diz Uma coisa Sentado E outra Coisa De pé Então ele tem Que ter Uma mesma Palavra A expressão Não dado A muito Vinho Às vezes Suscita Alguma discussão Pelo emprego Do adverbo De intensidade Muito Que é invocado Por alguns Intérpretes Como uma Suposta Concordância Que Paulo Teria tido Com o uso Moderado De bebida Alcoólica Todavia Isso distoa De todo O conjunto Do ensino Do apóstolo Paulo Quando em outros Textos Como Efésios 5 Versículo 18 Primeiros Coríntios 6 E 10 Quando ele fala Da abstinência Absoluta Ao vinho Então não há Um abono Aqui para O uso Do vinho Lá em Provérbios Capítulo 20 Versículo 1 Provérbios 23 Versículos 31 E 32 A Bíblia também Desaconselha Totalmente O uso Do vinho Aliás Salomão Disse que A gente Não pode Nem se Nem se Demorar Próximo Do vinho Tendo em vista O caráter Sedutor Que o vinho Emprega Ou que o vinho Representa Para as pessoas Ainda no rol Aqui específico Dos diáconos Temos aqui A recomendação Que ele seja Vigilante Em matéria De dinheiro Afastando-se Da cobiça Contentamento E moderação São fundamentais Para nos livrar De toda ambição Ou desejo Imoderado De bens Ou riquezas Então é Uma outra característica Do diácono Que ele não seja Cobiçoso O amor Do dinheiro Como escreveu Paulo Nessa primeira carta Também a Timóteo É a raiz De todos Toda espécie De males Outra recomendação Semelhante A dos presbíteros Diz respeito A vida conjugal E a liderança E a liderança Em família Crédulo Por causa Da sua fé Então são as únicas Exceções Bíblicas Fora disso O divórcio Não é aconselhado Ao cristão E muito menos Aos líderes Eclesiásticos No caso O presbítero E o diácono Que é o assunto Que nós estamos Tratando hoje Paulo inclui Aos diáconos A recomendação De que Deversem guardar O ministério da fé Em uma pura consciência Ou seja Eles deveriam estar Convictos Da salvação Em Cristo E Também não terem Nenhuma culpa Que possa abalar a fé Então tem que estar Uma consciência pura O líder espiritual Ele precisa ter Essa convicção Da sua fé Salvífica Da sua salvação E não ter Nenhuma acusação Nada que possa macular A sua consciência Para que ele tenha A autoridade Tenha poder espiritual O ponto relacionado A dúvida Em relação As diaconisas É o que está no ponto 3 Nós já fizemos referência Mas ele está aqui No ponto 3 Então não há No texto de 1 Timóteo 5 Nenhuma referência A um terceiro ofício Ou seja Ou seja Um ofício De presbítero De diácono Ou diaconisa Em 1 Timóteo 3 Não 5 Ali são dois ofícios O diácono E o presbítero Quando se refere ali Às mulheres Não está referendo Ou se referindo A uma terceira ordem De ofício Mas está se referindo Às mulheres Dos diáconos Ou às mulheres Em geral Então não pode ser confundido Com uma terceira ordem De serviço Como nós já falamos Quando Paulo Se refere A febe Ele usa A expressão Diaconia No sentido comum Romanos 16 Versículo 1 Faz referência A febe Era uma mulher Que servia Na igreja Que estava Em sencréia Então aqui Ele usa A expressão Diaconia No sentido comum Na função A função De servir E não Ao ofício Diaconal Nesse sentido Todos nós Somos Diáconos No sentido De sermos Servos Não há portanto Aqui A instituição Da Da diaconisa Do ofício De diaconisa No novo testamento Concluindo A nossa lição De hoje Paulo conclui Suas instruções Aos diáconos Enfatizando Que os que servirem bem Serão dignos De responsabilidade De respeito Melhor dizendo Dignos de respeito E de honra Perante a igreja E se fortalecerão Em convicção espiritual Além de recompensa No céu Quem se dispõe A servir Recebe de Deus Já nesta vida Uma profunda Alegria interior Que não pode ser Sufocada Nem mesmo Diante Das perseguições E assim Então nós concluímos A nossa aula De hoje Quando nós tratamos Dos diáconos Que eram Os auxiliares Dos presbíteros Na igreja primitiva E aqui Apresentamos As qualificações Deles Que deveriam ser Repreensíveis Marido De uma só Mulher Não de língua Dobre Não dados A muito vinho Nem pouco E também Não serem Cobiçosos De torpe ganância Guardando o mistério Da fé Em uma pura Consciência Que Deus nos ajude Que ele possa Prover a sua igreja De diáconos De homens Que sejam dedicados A esse importantíssimo Ofício Para que os pastores Da igreja Tenham tempo E disposição Para continuarem Dedicados Ao ofício Da oração E do ministério Da palavra Que Deus te abençoe Sempre Em nome de Jesus